Olá, garotos! Olá, garotos! Como estão vocês hoje? Eu estou bem, excelente! Primeiro ano, o que são esses? Estes são os olhos. Muito bem! O que é isso? Mouth. Sim, o que é isso? Estes são os olhos. Os olhos. E os olhos. Sim, muito bem! E o que é isso? Estes são os olhos. E os olhos. Sim, excelente! E o que é isso? Nose. Muito bem! Então, estes são partes do meu corpo. Sim? Muito bem! Então, você sabia que podemos fazer sons ou música usando nosso corpo? Eu posso fazer sons usando minha boca. Usando minha boca, sim? Eu posso fazer sons usando minhas mãos. Usando minhas mãos. Sim! Então, hoje nós temos uma missão. Nós vamos ouvir algumas músicas. E nós vamos fazer sons usando nosso corpo. Ok? Call your mom and call your dad to help you. It's going to be very fun, ok? Using your body to make sounds. Yes? Bye! Goodbye, students!